Dois anos após, até dois anos, esse prazo é decadencial. Se eu perder esses dois anos, eu não mais poderei ajuizar a ação recisória. Prazo de dois anos para a propositura da ação recisória, aplica-se a todos os legitimados, inclusive para a fazenda pública. Porque alguns alunos vêm com o seguinte raciocínio, bom, professor, mas o senhor, em algum lugar eu li que a fazenda pública tem prazo em quádruplo para contestar, em dobro para recorrer, não é isso? Se eu não, a fazenda pública, em regra, tem prazo em quádruplo para contestar, em dobro para recorrer. Então você vem e me diz assim, bom, professor, baseado nesse raciocínio, a fazenda pública então teria quatro anos para entrar com a recisória? Não é verdade. Esse prazo de dois anos também vale para a fazenda pública. Ou seja, a fazenda pública não tem prazo em dobro para ingressar com a recisória. Já caiu em concurso, inclusive. Decisões objetivamente complexas. E aí vamos então para as decisões que cabem à recisória. São aquelas nas quais há mais de uma solução de mérito. Mas o que é mais de uma solução de mérito? Um exemplo aqui, sentença que julga pedido de indenização por danos morais e materiais. A sentença que julga a uma indenização, gente, é uma decisão complexa. Nós vimos ainda há pouco o exemplo de que ela pode fixar correção monetária, juros e danos emergentes e lucros cessantes. Então, eu posso querer rescindir alguma coisa que foi decidida no meu entender justamente. Por exemplo, é possível o trânsito em julgado em momentos distintos. Uma para cada capítulo da sentença no caso de recurso parcial. Então, por exemplo, você entrou com a ação ali no juiz da comarca. Você ganhou a correção monetária. Depois você entrou com recurso no TJE. Ganhou a correção monetária e os juros. Depois você entrou com recurso especial. Você entrou com apelação no TJE. Entrou com recurso especial no STJ. E no STJ foi fixado, então, as perdas e danos. Ora, vocês vão te convir comigo que cada uma foi decidida num órgão. Razão pela qual o trânsito em julgado foi ocorrer em momentos distintos. O trânsito em julgado para o juiz foi num momento. Depois no TJE em outro momento. E depois no STJ em outro momento. Ter-se, então, vários prazos para a propositura da rescisória contra uma mesma decisão formalmente considerada. Se você quer rescindir a sentença do juiz da comarca que não te deu aqui embaixo a correção monetária, é um prazo. Se você não quer rescindir no Tribunal de Justiça o que não te deu os juros, é outro prazo. E se você quer rescindir as perdas e danos, é lá em cima no STJ, também é outro prazo. Só para vocês entenderem que uma decisão complexa pode ter prazos diferentes. Na próxima aula vamos continuar falando sobre posições divergentes. Até aqui eu pergunto alguma dúvida, alguma pergunta. Falem agora ou se calem para sempre.